Estude na UFG. A UFG é pra você. Olá, eu sou o Matheus, eu faço bacharelado em Design Gráfico na UFG. Eu escolhi esse curso ainda no ensino médio, porque eu sempre gostei de manipular imagens, de brincar com imagens. Primeiro, que tipo de habilidade você tem que ter para fazer o curso? Acima de tudo, você tem que ter criatividade. Você tem que gostar da área, você tem que gostar de projetar coisas, você tem que gostar de analisar imagens, de investigar imagens. Me perguntam muitas vezes se é necessário saber desenhar fazer o curso e não, não é necessário. Eu entrei no curso sem saber desenhar, não sei desenhar até hoje. É claro que se você souber, isso vai te auxiliar muito, mas não é um ponto-chave. O curso é voltado para o mercado de trabalho. Então, durante todo o período, você vai desenvolver práticas que vão te auxiliar na atuação do designer gráfico. O curso também é voltado para o uso de tecnologias, mas sem que isso te deixe preso a elas. Você também tem que saber resolver seus problemas, resolver os problemas visuais, de forma manual. Bom, você pode trabalhar em diferentes áreas. O leque de atuação é muito grande. Você pode trabalhar com identidade visual, criando marcas para empresas e branding. Você pode trabalhar com editorial, fazendo editoração de revistas, de histórias em quadrinhos, de jornais e materiais impressos. Você pode trabalhar com animação, você pode trabalhar na TV, você pode trabalhar com cinema. Você também pode trabalhar com design de games, se você gostar dessa área. E com histórias em quadrinhos, se você gostar de ilustração e etc. Existem inúmeras áreas que é difícil de citar aqui, porque são muitas. Mas se você gosta dessa área, se você gosta de imagens, se você tem criatividade, vem fazer design gráfico que é o curso certo para você. Estude na UFG. Estude na UFG. A UFG é pra você. Uma campanha, Prograde UFG e Fundação RTVE. Apoio, TV UFG e Rádio Universitária.